Senhor Jair, amanhã a missa aqui no Lar de Osana, qual será o horário da missa? A missa amanhã vai ser às 15 horas e a gente está em uma confederação com o encerramento da reforma da casa, que ficou muito boa, uma parceria que nós fizemos com a empresa Vale e a prefeitura municipal. Aí nós concluímos, depois de um tempo e mais de praticamente dois anos de reforma, e a gente tem como comemorar que é um momento muito especial para nós. Nós somos diretores, dirigentes dessa casa, mas também os idosos que estão se sentindo mais alegre, mais confortável, mais conforto para os nossos idosos. E essa missa, ela é uma missa aberta ao público, quem quiser vir acompanhar, está aberto aí para o público? Essa missa, inclusive, eu quero infelizar bastante, que nós estamos convidando não só os vicentinos, mas a comunidade de um modo geral, que essa casa é aberta a toda a comunidade, a Itabirana e cidades vizinhas, então a gente faz questão que venha o público nos prestigiar com a presença aí. Vai ser uma coisa muito bonita e que os idosos mais ainda vão se sentir muito mais alegres com a presença deles.